Raul tem 96 anos, Teotônio tem 1 terço da idade de Raul e Sara tem 9 anos a mais do que Teotônio. Assinale a opção que indica a idade de Sara. Bom, questão bem tranquila. Vamos ver os dados. Observe que Raul tem 96 anos. Teotônio tem 1 terço da idade de Raul. Então você vai pegar 96 anos e vai dividir por 3 e vai ser a idade de Teotônio. Então 1 terço da idade de Raul, 1 terço de 96, 32 anos é a idade de Teotônio. Agora a última aqui é Sara. Sara tem 9 anos a mais do que Teotônio. Se Teotônio tem 32, 32 mais 9, 41 anos é a idade de Sara. Questão bem tranquila. Se gostaram, se inscrevam e deixem o like. Grande abraço e até a próxima.